Mr. Mestre, meu mestre, é um prazer enorme voltar a ver aqui no nosso estádio, no Sporting Braga, no seu clube. Queremos ter uma conversa consigo, uma conversa agradável, contando aquelas suas histórias e passagens de alegria que muito nos deu. Por isso, juntamente com o Rui Casaca, queremos dar a conhecer um pouco aos mais jovens e aos mais que já o conhecem, se calhar com saudades de o poder ouvir, uma passagem longa de oito anos, acho que foram oito anos, oito anos que a equipa-saúde. Bem, é evidente que eu tenho prazer também em estar aqui. Mais do que isso, eu junto-lhe mais a alguma coisa, que é o prazer e a alegria de estar com gente que eu gosto muito e gente para mim importante. No caso do Caldas, que fez parte da minha equipa técnica ao serviço da equipa B, quando se fez a promoção da equipa B e o melhor dirigente esportivo que eu encontrei na minha pizza. Já o dizia há uns anos atrás e que me ajudou muito. O facto de estar aqui também é de uma enorme alegria porque vivo em Braga há cerca de 29 anos, desde que vim para Braga comprei casa cá, fiquei por cá, adoro viver no Norte, vou a Algarve passar férias como toda a gente vai passar férias e sempre que posso venho ver o meu Braguinha, e eu digo sempre o meu Braguinha, não com o sentido diminutivo da palavra, mas o meu Braguinha porque é com carinho, é com amor que eu falo sempre na relação ao Sporting do Braga. A amizade que temos, vou sempre acompanhando a vida dos meus amigos e uma das coisas que eu vi foi já o reconhecimento por parte da cidade de Olhão, do Algarve quase todo, mas principalmente ao Olhão em relação a títulos e a méritos e a prémios recebidos lá. Algum vez recebeu a chave da cidade? Não, ainda bem que não me ofereceram uma chave da cidade porque eu não conseguiria fechar a cidade à evolução e preciso naturalmente que a cidade faça a sua evolução natural, ter um excelente Presidente da Câmara, mas foi com honra que recebi a medalha de hoje. Quais eram os seus sonhos quando iniciou como adjunto a primeira vez que abraçou essa é a sua carreira? Era o zero. Zero. Bola, como dizem os dois. Não, porque eu nunca a mencionei de ser treinador de sutebol, eu fui treinador de sutebol sem o querer e sem querer. O que eles foram acontecendo? Eu era capitão de equipa do Farense, um dia sou convocado para uma reunião e dizem-me assim, o senhor Fernando Barata que gostava muito bem, a quem eu devo tudo, e ele diz-me, Manel, que ele chamava-me Manel, a partir da manhã vais ser ajudante, ajudante treinador, não era treinador daquele senhor. Eu olhei para o senhor e disse-me, mas eu não sei quem é o senhor, não sei se o senhor eu não quero ser treinador, não está no meu horizonte, eu procurava na altura, inclusivamente nessa altura tinha metido os papéis para entrar na banca, porque era o emprego melhor que eu visionava para o final da minha carreira como jogador, e explicaram-me que o senhor era o senhor Mladenov, Cristo Mladenov, que era selecionador da Bulgária, tinha sido selecionador da Bulgária em dois mundiais. Eu disse que colaborava, que ajudava, que como capitão ajudava, porque era a minha obrigação como capitão ajudar o clube que eu jogava, e nem me equipava no balneário dos treinadores, eu equipava-me sempre com os jogadores e depois ia ter com o senhor. Passado dez vezes eu comecei a ver que estava perante uma profissão verdadeiramente aliciante, por muito que digam que é uma vida de salto e banca, eu continuo a dizer que é uma vida verdadeiramente aliciante. Obrigam-nos a pensar a série do futebol? Obrigam-nos a fazer aquilo que... Não é agora, não é agora porque parece que é agora que se transformou uma série de compêndios de situações convergentes à volta do futebol, que parece que já nessa altura, para ser treinador de futebol era muito, era mais do que necessário, receber de outras matérias envolventes em relação ao futebol. E isso obrigou-me a estudar muito, obrigou-me a fazer aquilo que eu continuo a dizer que é a parte mais efetiva, melhor, o melhor caminho para ser treinador de futebol. Eu tinha a prática, anos de prática de futebol, tinha zero de cientificação do treino e de utilização do treino. O futebol apresentou muitas questões que eu me interrogava e que depois tinha de pesquisar, mas pesquisar não é a mesma coisa que é hoje. E cada problema que o futebol lhe colocava no jogo, eu questionava-me. Eu lembro-me do jogo com o Boa Vista, acho que é o casaco que jogou nesse jogo. Nós perdemos em par por 5 a 0 ou 5 a 1. Era normal, não é? E o treinador na altura, o treinador principal, ficou muito irritado porque não compreendeu, não compreendeu como é que o Boa Vista se tinha adaptado melhor ao calor, porque estava um calor enorme e isso deixou-me atrás da orelha uma polguinha e eu quis saber o que é que era aquilo. E afinal cheguei à conclusão que não era a adaptação ao calor, era o trabalho que se fazia na semana, se não deixaria a equipa mais fatigada. Imaginemos que as duas equipas tinham treinado o mesmo, exatamente o mesmo, cientificamente o mesmo, haveria uma que estaria mais fatigada no dia do jogo pelo facto de treinar sempre com mais calor durante a semana e sabendo que o calor é, acima de tudo, um desgaste enorme para a assistência, por exemplo. Mas foram muitas coisas, o futebol obrigou-me a estudar muito e eu estou muito grato ao senhor. O que lhe dá mais prazer é o treino ou o jogo? O treino. Sem dúvida, porque nos obriga a pensar. E depois nós vamos para o jogo, vamos testarmos a ver o trabalho que... Fizeste bem a essa pergunta, porque é em tempos, e ele responde-me ao contrário. E eu gosto é do jogo, o treino até entrega o nascimento, entrega não sei o quê, mas depois da parte do jogo, a parte psicológica, a parte tática, a parte do jogo em si... Mas a preparação... E eu, na altura, achei piada a isso e dei-lhe razão. Eu disse, acho que sim, quer dizer, logicamente o treino é preparado, que é o treinador principal, com os dois juntos, em função do adversário, em função daquilo que a gente tem que fazer, não sei o quê e lá. Mas aquilo há uma coisa que se desenrola e ele tinha uma particularidade que não era muito interventivo, que só intervia mesmo nas alturas certas porque entregava os treinos. E ele, na altura, dizia assim, eu gosto é do jogo, aquela parte que envolve o jogo, a preparação do jogo, a parte mental, o que acabei de dizer aos jogadores, a parte tática, durante o jogo, como é que eu mexo, não sei o quê... Portanto, ou ele está a dizer agora que o treino... Não, porque hoje tenho uma vivência completamente diferenciada em relação... Aliás, o futebol hoje está muito diferente. E não basta dizer que no meu tempo era bom, que era bom, e dizer que agora é mau. Eu continuo a dizer que há. Era outro tempo. O que há agora é o melhoramento de tudo o que se fazia no passado. Não há coisas tão novas... O wrestling, que são... Há coisas... Para, hoje os estádios chamam-se arenas. Antigamente era o estádio não sei quem, o estádio não sei quem. Hoje é o arena não sei quem. Passou pelo campo. Passou pelo campo. Passou pelo campo. Passou pelo campo. Tudo se mudou. Tudo se modificou. O que é incompreensível é que, seja em qualquer idade, nós deixemos de acompanhar a evolução. A questão de hoje ter uma resposta diferente. Passaram alguns anos e eu percebi que... E na Tailândia eu aprendi isto. O Presidente disse-me que tinha uma equipa técnica jovem. E eu olhei para o Presidente e disse, Presidente, olha, desculpe. Que o senhor não saiba a sua idade, tudo bem. Mas eu sei a minha. Eu era mais velho que o Presidente um ano. Eu tinha 64 anos na altura. E ele disse, eu tenho uma equipa técnica jovem. E eu... Ele teimou, teimou e disse, pronto, Presidente. Eu sei que tenho 64 anos. E ele diz-me assim, repara. Mas tu estás enganado. Eu não te contratei para correr. Eu contratei para correr. Eu contratei a tua inteligência. Eu contratei a tua cabeça. Porque para trabalhar tens a tua equipa técnica. E isso leva a que hoje possa diferenciar aquilo que é a grande vantagem que eu tenho hoje e não posso dizer que é mais no treino. Porque, no fundo, o jogo vai ter que se realizar. E nós temos que... Sim, mas o jogo... Isto, mas o jogo nós temos... O jogo. O jogo nós temos mais responsabilidade. Temos que decidir naquele momento. Temos que tomar opções. O jogo é isso. Aí está. Aí está. Enquanto que no treino nós podemos corrigir. Podemos pensar no que podemos fazer. Melhorar. Ora, no jogo é o momento da decisão. Parece-me que hoje falta alguns treinadores. Alguns poucos. Olhinho. 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 O que é o olhinho? O que é que o treinador hoje tem de ter os outros? Uma capacidade para analisarem muito bem os diferentes momentos dos outros. Porque eles são diferentes. A primeira parte é diferente. A segunda, o comportamento das equipas. O próprio é o jogo. E hoje o que se pede ao treinador... O que se pede ao treinador em relação à diferença que eu dizia com o casaco há uns anos atrás. É que o treinador... Eu gosto muito desta expressão. O treinador é o gestor da competência dos outros. Inclusive alguns mais competentes do que eu que estão na minha equipa técnica. E aquilo que nós temos de ter no momento do jogo é a capacidade para analisar muito bem os momentos do jogo. E os momentos do jogo são diferenciados quase... Eu não diria de segundo para segundo, mas cinco em cinco minutos podem acontecer coisas diferentes. E aí é necessário que o treinador tenha maturidade, experiência e capacidade para decidir. O treinador no banco tem de ser uma pessoa calma. Os jogadores não podem ver o seu líder de postura base. A pior coisa que pode acontecer numa equipa é os jogadores olharem para o banco e ver um treinador de postura base. Então, o treinador tem de ter liderança, tem de ter maturidade e tem de analisar as coisas muito bem. E hoje é mais fácil porque eu estar acompanhado de uma equipa técnica com gente muito competente. Os meus grandes êxitos foram das pessoas que me ajudaram. O casaco, tu, o Tony... Nós temos dois meus adjuntos e eu tenho muito respeito por eles. Estou grato a eles. Vamos avançar um bocadinho e vamos... A estreia na primeira divisão é no Portimonense. Não, a estreia... A estreia... A primeira divisão é a Conferência. Eu substituí o Melada Noco durante seis jogos. Faço os últimos... A Conferência estava numa situação muito delicada. Faltavam seis jogos para acabar. E foi-me oferecido o cargo... Hoje é 23 e 24. Mas tenho um pormenor muito engraçado. O treinador que saiu, continuou a ir ao sábio para me ajudar. Eu que o ajudava a ele, passou a ele... Meu amigo, meu amigo. Muito. Excepcional. Um professor, um mestre fantástico. E depois o primeiro contrato profissional que faço na primeira divisão é competimento. Como é que foi feito esse convite? Há uma pessoa que eu gosto de dizer porque foi sempre esquecida nisto. Acho que o grande responsável pela minha vinda para a Braga foi o Sr. Pedrito Passo. Sim, eu ouvi dizer isso, mas não quis estar a... Foi o Sr. Pedrito Passo. A dar o passo. Eu achei... Eu fiquei fascinado. Fiquei fascinado. Fiquei fascinado. Eu lembro-me de ouvir o golo do Pé Richon. Na minha hosteia no Algarve ainda era miúdo e fiquei fascinado pela ideia porque o Braga já tinha uma caça de Portugal na altura, era um clube enorme, mas estava a atravessar grandes dificuldades, muitas dificuldades quando eu vim para o Braga. Depois eu fiz contrato. Achei curioso. Três anos, enfim. Achei curioso. Uma coisa que me disseram foi ou fazia por três anos ou não ficava na Braga. E eu que só queria um aninho, miúdo da província, eu só queria um aninho nesta cidade maravilhosa. Vem a três. Vem a três. Vem a três. E então eu logo aí reage com uma situação. Ah, não, eu quero um ano, mas se não, pelo menos três anos não ficam. Foi a questão que me fizeram. E eu aí fui inteligente. O senhor tratava, eu ponho as minhas condições. E tem um facto muito engraçado. Foi, eu quero um prémio que se for à Europa. Nós temos de ser bons naquilo que os outros nunca pensam que nós somos bons. E o Braga, que eu vim encontrar o Braga, o Braga na época anterior tinha ficado em 16º lugar, ou 15º lugar. Não tinha divisão por um bom. Há um jogo do Sporting com o Lato de Floresta em Alvalade. Ao intervalo do Passos Floresta está importado e o Braga tinha divisão. Eu peguei no Braga no 15º ou no 16º lugar e deixei-o no 4º lugar. E pus essa questão. Olha, já assim eu quero um prémio. No primeiro ano, se eu for à Europa, eu quero 15 mil contos. Na altura era contos. Prémio final. Eu digo isto à vontade porque paguei os impostos. No segundo ano quero 10 mil contos. E no terceiro quero 20 mil contos. E ninguém percebeu o que é que eu estava a fazer. 15, 10 e depois 20. Perguntaram-me. Porquê é que você faz isto? E eu disse assim, porque o Braga nos últimos dois anos teve 6 ou 7 treinadores. Se eu ficar aqui 3 meses já sou um vencedor. Se eu chegar ao final do ano é uma alegria do caraças. Se eu for no primeiro ano é coisa. Mas no segundo ano você baixa. E eu disse, pois, baixa porque eu já tenho um ano de trabalho. Já bati todos os recordes. Já tenho um ano de trabalho e é obrigatório, é mais fácil eu chegar lá. E porquê é que sobe no ano a seguir? Porque nesse ano já tenho 3 anos de trabalho e eu considero-me a mim só obrigado a ir à Europa. E fomos. Não fomos na Santos porque um quarto lugar não dava. E depois fomos em 2000. Ao fim dos 16 anos. A lógica dos 300, contrariamente àquilo que as pessoas muitas vezes entendem, é onde é desprecisente. Não é? Não tem nada a ver com a loja dos chineses, com a loja de não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma coisa que era importante. Nós com pouco fazemos muito. Um dia olhei para o banco. Um dia olhei para o banco, no primeiro de maio, e vi que estavam cerca de 8 mil contos sentados. Botei com o presidente e disse, olha para mim, o Braga se quer crescer, nós temos que fazer sacrifícios, nós temos que olhar para o Braga. E a partir de hoje a minha opinião é que ninguém ganha mais de 300 contos aqui. Quem quiser quer, quem não quiser vai embora. E os gatos que tiverem condenados a mais, se quiserem aceitar, aceitam, mas 300 contos. E ficou a lógica dos 300. 300, porque eram os 300 contos. Não era no mínimo intuito, nem foi no mínimo intuito. E foi o sacrifício dos que tivemos que fazer para salvar o Braga. É por isso que eu digo assim, hoje é muito importante ver este Braga assim. Eu gosto muito, mas foi muito importante o meu tempo. Daí talvez venha a história que eu recuso sempre. Do pai do Braga não. O pai do Braga são os dirigentes do Braga. Continuando a nossa conversa, sai classificando a equipa para o quarto lugar, vai ao Belém e regressa outra vez. Regressa. Pronto. E eu já cá estou, nessa altura. E na altura, a equipa é quando é feita a Constituição da Sada, em 1998, e eu entrei também nesse ano, juntamente com o Arthur Monteiro, e já estava contratado o Vítor Oliveira, uma pessoa que nós estimávamos muito. É verdade, porque a maior parte desses jogadores veio com o Manuel Cajuda, alguns vieram do Torriense, vieram dos Moses, veio muita gente e foi ele que trouxe para cá. Se havia alguém que conhecia o plantel, era ele. E eu disse, olha, foi ele que os trouxe para cá. E eu digo assim, eu gosto, nós fomos de futebol e já passamos por muitos balneários, mas aquele balneário é muito difícil. Para quem entrava, para quem entrava, para quem chegou e que já os conhecia, foi mais fácil. Chegou lá, sabia quais eram as virtudes e os defeitos de cada um e sabia onde é que podia mexer. E aquilo era urgente, porque a equipa estava mal classificada. A equipa estava mal classificada e acaba por ficarem no lugar, mesmo assim. Portanto, a história da entrada é um bocadinho... Quando eu perguntei como é que foi, da primeira vez, como é que foi o convite, desta vez foi em reunião com o Presidente João Amos Oliveira e o Sr. Lima Rebelo que... E agora? A minha resposta assim foi imediata. Deve chegar o homem que o trouxe para cá e agora vai ter que resolver o problema. E curioso, há um fato engraçado, é o Sr. Lima Rebelo que me liga e eu estava na loja, tinha uma loja no Algarve, eram mais ou menos seis e tal, cinco e tal da tarde, e o Sr. Lima Rebelo ligou e disse, não sei o que, o Sr. Lima Rebelo já não quer trabalhar connosco e disse, eu nunca disse isso, nunca disse isso. Mas você aceitava voltar ao Braga e disse, ah pá, se o Braga me convidarem, só tenho trabalho de meter o Gasol e o carro e vou para cima. E há uma história muito engraçada, porque eu antes, já na final da Taça de Portugal do ano anterior, era para mim, em vez de vir o Vítor Oliveira, vir o Carlos Manuel. Nessa altura, nessa altura, quando fui a final, já estava na final como treinador do Braga. E as pessoas perguntavam, sabe quem é o treinador? E dizia assim, eu conheço, é marroquina, dizia-nos, que era eu. Entretanto, quando acaba o jogo, recebo uma chamada a dizer, é pá, o Engenheiro Mesquita Machado, acha que é mais cedo para voltar, não sei quê, não sei quê. E eu revoltado por não voltar a Braga, disse agora, para Braga, nunca mais. Só a Nossa Senhora de Fátima é que me vai pôr em Braga, se quiser. Não, por acaso, foi a de Fátima que começou a votar a Nossa Senhora de Fátima. E nessa coisa, é muito engraçado, porque quando me telefona, disse, pronto, olha, vou meter no carro e vou para cima. E o senhor João Gomes e o senhor Lima Rebelo disseram, pronto, então venha, porque nós vamos para baixo. E viemos sempre a encontrar, e encontramos em Fátima. Eu renovo o contrato em Fátima. Eu tinha de dizer que só a Nossa Senhora que me põe em Braga e foi em Fátima que eu renovo o contrato. Ó, mestre, há um... Estava a falar em Fátima, um dos momentos mais marcantes pela negativa em Braga. Recorda-se de algo? Leixões. Usou com leixões. E eu estava... Importante, vamos lá chegar. Eu estava a pensar no Pedro Laboura. Foi. 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 Foi qualquer coisa que... Ainda hoje não compreendemos. O miúdo fantástico. Aquilo para nós foi trágico, não é? Foi. Foi. Foi uma força esta que nós fomos... Agarrámo-nos muito a isso... Nessa altura. É verdade. Porque eu lembro que nós... Há muitas imagens de fotografias de gols... Especiados com as camisolas de Pedro Laboura. Foi uma força... Fizemos uma coisa que era levávamos a fotografia do Pedro Laboura para todos os balneários onde íamos jogar em casa. Isso, isso também deu... Deu uma união também do grupo... Deu mais união. Deu mais união, aliado... Eu acho que foi das melhores equipas que se fez. mas já estavam os autocarros todos encomendados e tudo. Um estádio completamente... Nós tínhamos jogado, já havia a equipa bem nessa altura, nós tínhamos jogado cinco vezes com leixões, em treinos com leixões, e o leixões nunca nos ganhou. E acho que isso provavelmente terá sido o grande erro em relação aos jogadores. Nunca nos ganhou, perdia sempre nos treinos, nos jogos, perdia sempre cá, lá, não, jogámos cinco meses. E foi quando também apareceu aquele caso muito estranho, que ainda acho que está muito mal resolvido, mas enfim, o tempo passou, do doping do quinto, que já não joga esse jogo. E entrou nenhum do Marco. Não é que o Marco tenha sido culpado, mas enfim... Foi uma semana muito atribulada. Estava tudo preparado para a final. E seguramente eu queria ir à final. Eu desse jogo recordo uma coisa, uma coisa que se passou comigo mesmo. Eu quando, quando o jogo terminou, do banco até ao túnel, eu não sabia onde é que estava. Não sabia. De um banco qualquer eu... Só quando vou entrar no túnel é que sinto outra vez. Eu perdi-me completo. Eu sei que não vão concordar comigo. Mas eu também não posso estar à espera que toda a gente concorde muito. Eu concordo. Aliás, vê-se nas coisas. Toda a gente olha à posse de bola quando aparece nas estatísticas. E ninguém olha, por exemplo, um pormenor. Agora no Bayern de Munique foi a mesma coisa. O Bayern de Munique correu mais de três quilómetros e meio que o Benfica. Se dividirmos isso por dez jogadores dentro do campo, dá 350 metros cada um a mais. 350 metros em 40 minutos de jogo uto é muita coisa. E as pessoas entenderam... Eu vim de um período em que se trabalhava muito. Em que o grande boom da questão era a preparação física. Que nos dizia na altura que o futebol português tinha... Faltava-lhe 30 metros. Que os ingleses comiam bife e nós bebíamos café com leite. Não. Nós estávamos mal preparados. E então, o grande boom na altura, que nós fomos verdadeiramente importantes, foi recuperar o atraso que tínhamos no aspecto físico. Depois passámos a uma altura em que apareceram uns iluminados que disseram que o importante não é trabalhar muito. É trabalhar bem. E eu aí também não discordo. Só que eu acrescento mais uma coisa. É importante trabalhar bem e muito. É só a diferença. E quem chega cinco segundos primeiro ganha a bola. Quem chega um décimo segundo primeiro ganha a bola. E todos aqueles que têm uma capacidade tática e uma capacidade técnica invejável ficam a ganhar se forem mais fortes na decisão das coisas. E quando a gente vê, e isso vence nos Jogos Internacionais, essa é a grande diferença. O que é a bola? Na altura nós fomos, o Braga foi a Luz jogar. Era eu, era o Tony, era o Nascimento e o Zé Manel. E em estágio, no hotel, o Mister virou-se para nós e mediante a semana do treino, cada um de vocês faz aí um 11. Isso marcou-me. Nunca mais esqueci isso. Foi uma prova de confiança. Uma prova de confiança. Uma... De confiança e de que nós... Vocês estão aqui mas são... São úteis. Estão aqui... São... São... E isso... Isso deu uma... Nunca mais esqueci esse momento. E então, perante a semana de treinos, cada um fez o 11 inicial. E praticamente tudo bateu. Uma troca aqui, outra troca ali. E depois o Mister decidiu. Chegou ali, analisou o papel de cada um e tomou a decisão e fomos ao jogo. Há coisas que eu aprendi há 30 anos e há coisas que eu faço há 30 anos. E hoje volto a fazer a mesma coisa. Eu disse-lhes ainda há pouco que ser treinador é ser o gestor da competência dos outros. Eu não me importo na minha equipa técnica ter nas áreas diferenciadas pessoas mais competentes do que eu. Aliás, se tenho um preparador físico, eu não posso ser mais competente do que ele. Agora, a gestão da minha equipa técnica sou eu que a faço. Não são os meus adjuntos. Eu sempre fiz isso desde que o sei. Concei como treinador, sempre reuni-me com a minha equipa técnica. Faz lá a tua equipa, mostra lá o que é que tu pensas. Eu sempre levei a minha e nunca disse a ninguém. E disse sempre às pessoas, rapaz, faz lá. E depois, porque é que tu estás por isto? E depois eu tomo a decisão. E a decisão que eu tomar, até pode ser a decisão do adjunto que tomei dezenas de vezes antes de dois minutos. Pus dezenas de vezes equipas feitas pelos adjunto a jogar, porque achei que eram melhores que a minha. Mas a decisão que eu tomar é minha. E já não admito depois que ninguém venha a dizer assim, ah, ele pôs porque eu é que disse assim. Não. A decisão é minha. Eu ponho porque quer. Ou não ponho porque não quer. Sem dúvida. Porque os meus adjunto tinham a liberdade para me dizer assim, ah pá, já meteste os pés na merda. E eu pensava, às vezes eles tinham razão, outras vezes não tinham razão. E uma equipa técnica não é um treinador principal e uns gachos com as guerras que andam ali. Uma equipa técnica é feita por treinadores. E eu percebi que se queria fazer do Braga um clube grande, e na altura disse que queria fazer do Braga um clube parecido com o Coruña, que não ganhava campeonatos, mas metia-se na luta pelo título. Eu percebi que tinha que dizer muitas as leiras, mas tenho a consciência disso. Eu dizia muitas as leiras para provocar espaços nos jornais. E então, quando eu saí do Braga, o Braga tinha direito a uma página ou meia página nas coisas. Com muitas as leiras que eu dizia que me prejudicavam a mim, mas agradeciam ao Braga. Mas essa é a estratégia. Quanto mais as leiras dissermos, mais está que se tem. O Braga disse sempre assim, eu fiz aquilo que era necessário fazer naquela altura. O que está feito agora, estou encantado, quando venho aqui ao Braga. Eu dou parabéns ao Presidente do Braga, Cláudio Salvador, e felicidades para o Braga. E para vocês. Costumamos acabar com aquela frase de conhecer o passado, para construir o futuro. E para a semana, cá está muito novo.